...é uma esquerda histérica, né, que só leva ao atraso e ao acirramento das contradições no país. Então, por exemplo, o Lula, com todo respeito, o Lula é uma invenção da USP, da Unicamp e das comunidades eclesiásticas de base, com o aval do falecido Gouberio de Couto Silva. Por quê? Porque o Lula, que foi capa seguidas vezes de revistas prestigiosas, o Lula dividiu a esquerda que estava voltando do exílio, como o Brizola, Luiz Carlos Prestes e tantos outros, que se sacrificaram realmente na luta contra a ditadura e foram exilados. Então, quer dizer, o que era um grande líder metalúrgico, transformou-se na glamorização do apedelta, na glamorização da ignorância, no borderline, quer dizer, é um sujeito fronteriço. Ele agora disse que nunca se fez no mundo tantos benefícios para o trabalhador como ele fez. Quer dizer, é um delírio absoluto, é um megalômano, né, quer dizer, não sei mais. Agora, em nenhum momento nisso tudo você chegou a ser fascinado pelo PT ou pela ideia do PT? Não, o PT não me engano. O apelido que eu dava para o PT, assim que ele começou, era sempre alerta. E escoteiro, né? Era um partido escoteiro, sempre alerta. Foi a oposição mais feroz, mais cruel, mais desonesta que se fez. A todas as tentativas boas e generosas que se tentou colocar em prática nesse país, eles eram contra, levavam a pito, pandeiro, batiam na bancada do Congresso, né? E com o discurso da ética, da moralidade, da virtude, como se eles detivessem o monopólio da virtude, da verdade, da honestidade, e chegar ao poder, quer dizer, sem projeto de governo, sem um pensamento para formar o rosto desse país, sem um pensamento que forme a face desse país... Projeto eles tinham, né? Projeto tem. Projeto para permanecer no poder, né? O Lula ficaria 8, o outro ficaria mais 8, o Lula voltaria, ficaria mais 8, e assim por diante. Quer dizer, e a América Latina, que dizem que está dando uma guinada para a esquerda, é mentira. Ela está dando uma guinada para o populismo e para o autoritarismo. Essa é a verdade. E o populismo pior que o do Perón e do Getúlio. Claro, claro. Se é possível se dizer isso? Claro. Mas acho que é pior, inclusive por causa da época, por causa do acesso às comunicações, e pelo ranço do discurso de você ver, se eu não vou citar líderes de outros países, mas você vê na televisão, volta e meia algumas declarações de líderes de outros países da América Latina, que são de um ranço, de uma antiguidade, que é mentiroso, né? Totalmente mentiroso. E a perspectiva, quer dizer, de repente ninguém, parece que não incomoda mais tanto, esse negócio de ter 40 pessoas que foram, chegaram para o Ministério Público, e agiu com a maior coisa, né? É verdade. E faltou ali babá, quer dizer, quem gosta de metáfora, como o nosso amigo gosta, o presidente, o promotor veio com outra metáfora. Prendi 40, e agora? Indicei 40. Falta ali babá. Quem adivinha? Adivinhem quem é o ali babá. Aplausos. 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 Aplausos.